Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águias Pois confio no Senhor A cada momento da história, quando nós nos abrimos para compreender aquilo que Deus vai fazendo Nós vamos percebendo que tantas marcas vão permanecer nas nossas vidas Sabe as cicatrizes da nossa história? Cicatrizes que nos relembram aquilo que somos e aquilo que temos diante de Deus De vez em quando algumas cicatrizes aparecem na nossa história Para nos ajudarem a perceber que mesmo nas marcas da dor existe a possibilidade de poder vencer Sabe que assim é a nossa história? E aí nós vamos percebendo que em cada circunstância Marcas vão sendo deixadas Para que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer Marcas de alegria Marcas de dores Marcas que foram seladas com o próprio compromisso da entrega E marcas que ficaram no próprio corpo como aquilo que foi superado Sabe eu atendi um menino com uma marca profunda Com uma cicatriz enorme A mão havia sido cortada O nome dele, Igor E ele dizia Sabe padre, eu tenho essa marca, essa cicatriz E cada vez que eu olho pra ela Eu consigo perceber que eu posso ser vitorioso As cicatrizes nos ajudam a perceber que aquela dor um dia foi vencida Ela foi vencida, mas ela não foi esquecida Ela permanece ali Sabe, tem dores que nós não esquecemos Tem momentos que nós não conseguimos nos livrar deles Mas eles vão ficar ali marcados eternamente Para nos ajudar a entender que é preciso vencer Em cada circunstância da nossa vida Quando eu olho para cicatrizes da minha história Eu vou percebendo que eu posso vencer tanta coisa E eu posso lutar diante de tanta coisa Cicatrizes me ajudam a perceber que algo já passou Cicatrizes me ajudam a perceber que eu sou muito maior Do que aquilo que um dia me machucou Cicatrizes são marcas que nos levam ao mais bonito da nossa história Cicatrizes são marcas do eterno Que eternizam em nós Não somente uma dor, mas sinais de superação Eu posso até ter cicatrizes Mas diante de Deus eu sempre serei inteiro E é nessa interesse que nós vamos compreendendo Que essas dores vão passando Que essas dores vão sendo vencidas Que essas dores são superadas Quando você olha para as marcas da sua história E começa a perceber que ali Nas entrelinhas da sua vida Deus escreve uma história nova Sabe, não consigo perceber Como tem gente que ainda para somente nas marcas Ou simplesmente nas dores Ou simplesmente nas cicatrizes É ali aonde Deus diz para mim E diz para você Olha para essa dor Mas saiba olhar para frente Olhe para essa dor Mas saiba vencer os desafios Olhe para essa dor E saiba que ela passa Olhe para essa dor E tenha a coragem E a ousadia De dizer Sabe, eu superei tudo isso Sabe, doeu demais Sabe, machucou demais Mas hoje eu me levanto Diante desse Deus Que transforma toda a nossa existência As piores marcas Não são aquelas Que ficam no nosso corpo As piores cicatrizes Não são aquelas Que estão no nosso corpo As piores dores Ou marcas e cicatrizes São aquelas que estão na alma Aquela que machuca Aquela que fere E aquela que nos impede De olhar para os sonhos de Deus A nossa vida Aquela que nos impede De perceber Que a vida pode ser transformada Quando eu tenho a capacidade De olhar para as minhas marcas E simplesmente dizer São suas, Senhor Eu te entrego Eu te ofereço Quantas marcas você tem Quantas cicatrizes você tem Sabe, padre Não tem nenhuma cicatriz No meu corpo Mas aí Dentro do seu coração Corações cicatrizados Nos ajudam a perceber Que pedaços foram arrancados Mas que buracos ali existem Para serem preenchidos Com tanto amor Coração que não tem cicatriz É coração que não aprendeu a amar Coração que não tem cicatrizes É coração que ainda não entendeu O sentido concreto De poder lutar E de poder vencer Diante de Deus Olhe para as suas cicatrizes hoje Olhe para as marcas Da sua vida E comece a perceber Que são elas Que vão te dando A possibilidade de enxergar Aquilo que você não consegue Sabe, tem tanta coisa linda Que nós vamos perceber Nas marcas da nossa história E são essas marcas Que nos ajudam A reinventar-nos A cada dia Simplesmente Para poder entregar Aquilo que somos E que temos No coração do Pai Não tenha medo De experimentar Aquilo que Deus pode fazer São nessas marcas Que somos eternizados Diante daquilo Que só Ele Pode fazer Na nossa história Olhe hoje Para as marcas Da sua vida Olhe hoje Para as suas cicatrizes E simplesmente Faça delas Uma expressão de amor E quando você fizer Essa expressão de amor Você vai poder voar Ao mais alto Porque eu confio Você confia E nós confiamos Naquele que se manifesta Em cada um de nós Sabe, olha hoje Para aquilo que muitas vezes Dói no seu coração Mas para aquilo que te leva A uma liberdade profunda Cicatrizes Nada mais são do que Possibilidades De olhar para a nossa história E perceber Nós vencemos Você venceu E em cada marca Que ficar A certeza De uma vitória Diante de Deus E da sua graça Olhe hoje Para a sua história E perceba Que as suas cicatrizes Ou que as cicatrizes Da sua alma Simplesmente levarão Ao mais bonito Como aquele menino Eu não tenho a minha mão Padre Mas diante de Deus Eu sou inteiro Diante de Deus Você é inteira As suas marcas Não impedem você De ser Aquilo que você é Voe Sonhe Vá ao mais alto E olhe para aquilo Que te machucou E simplesmente perceba Que ali também Existe uma expressão Concreta Do amor de Deus E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu te abençoo Legenda Adriana Zanotto